Oi Anitta, um abração pra você, pro pessoal em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente fala aqui do CT Joaquim Grava, onde choveu na tarde desta quinta-feira e os jogadores do Corinthians se reapresentaram depois da vitória nesta quarta-feira em cima da equipe do Independiente Santa Fé da Colômbia, somando 100% de aproveitamento nesta fase de grupos da Libertadores. Grupo 8, líder absoluto, 6 pontos disputados, 6 conquistados, 2 jogos, 2 vitórias. O Corinthians que caminha a passos largos para a classificação para as oitavas de final da Libertadores da América. Apenas os reservas vieram a campo na tarde desta quinta-feira aqui no CT Joaquim Grava. Praxe para os pós-jogos. Apenas amanhã, à tarde, sexta-feira, o técnico Tite deve começar a esboçar uma equipe que entra em campo neste domingo, na Vila Belmiro, no clássico contra o Santos. Ao que tudo indica, Tite deve colocar um time alternativo para esta partida. Pelo menos é o que pudemos notar na tarde desta quinta-feira no trabalho que foi realizado debaixo de chuva, com os times reservas e também o terceiro time do Corinthians. Na semana que vem, já tem outro compromisso pela Libertadores. Aí sim, fora de casa, em Assunção, capital do Paraguai, contra o Serro Portenho, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Justamente por isso, por ter outro jogo da Libertadores na semana que vem, dia 9, quarta-feira, a tendência é que o Corinthians pegue o Santos neste final de semana na Vila Belmiro, com o time reserva. Um abração pra você, amigo!